Se você curte fã RGB, esse vídeo é pra você. Conheço o lançamento Harix Aura. E pra completar o gabinete, peguei 6 unidades. Esse modelo é de 120mm na cor branca e tem rotação de 1200rpm. Pra quem não tem experiência pra instalar, esse é o mais prático e fácil, porque é uma conexão moleque de 4 pinos. Apenas coloca na fonte e pronto. E essas fãs Aura da Harix são bastante lindas e eu sei que vocês estão esperando o resultado no gabinete. E o resultado ficou assim, lembrando que as cores desse RGB são fixas. E esse modelo custa apenas R$24,90 cada unidade. E não se preocupe que o link está na minha bio. Se gostou desse vídeo, curte e segue esse perfil.